A entrevista com o técnico Moacir Júnior, após a derrota do Botafogo para o Cuiabá deste sábado, a primeira pergunta do Marcos Andrés. Moacir, hoje o time não conseguiu repetir a mesma performance e perdeu de novo. Ainda acredita na reação psicológica dessa equipe? Bom, Andrés, realmente a equipe fez a atuação mais aquém desde que a gente assumiu o comando. Eu acredito na reação, enquanto tiver chance matemática. Mostrei para eles hoje, até fiz um comparativo com o que aconteceu com o Figueirense ano passado, que conseguiu uma arrancada nesse último terço do campeonato. Sem dúvida nenhuma, a partir do momento que a equipe começou jogando até bem, e depois que fizemos as primeiras substituições ali, conseguimos ter mais posse de bola de novo. controlar o jogo, mas a partir do momento que tomou o gol, as coisas realmente não aconteceram, não fluíram. Mas eu acredito sim, enquanto aqui estiver, a gente vai acreditar e vai passar força para os jogadores. Tenho passado para eles o que significa, não só essa competição para Ribeirão, para os torcedores. Hoje, passamos até uma imagem da torcida dentro do Santa Cruz, fazendo uma festa grande. Então, falei para eles que essa reação significaria isso, né? Significaria um título, um acesso. E a gente vai continuar passando coisas positivas aí para eles, para que essa reação aconteça o mais rápido possível. Perfeito. A pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Moacir, boa noite. A cada rodada é um pedaço do Botafogo que desde desistir na Série B. E no segundo gol do Trabá já foi visível o desânimo do time. Você que sempre foi honesto nas declarações, está convinto que é mais difícil do que você pensou que fosse? A luz no fim do túnel está se apagando? Bom, Rafael, difícil sem dúvida nenhuma, né? Já era quando a gente assumiu, principalmente sabendo da complexidade da Série B e da dificuldade. Mas a gente está trabalhando com os atletas. Hoje, a equipe não repetiu as atuações que vinha fazendo. Teve menos troca de passe, teve menos transição ofensiva que estava muito boa. Mas agora a gente tem que trabalhar em relação a recuperá-los e a questão da luz no fim do túnel. Enquanto tiver a chance matemática, você precisa de estar trabalhando em cima disso. E eu não sou de fugir a realidade e a luta. A luta realmente é brava, a gente precisa de trabalhar forte em relação a essa recuperação. E cada derrota faz secar os ossos, né? Ela dá uma... aos atletas, principalmente, né? Fica aquela situação, mas a gente está como comandante, está aqui para mostrá-los o contrário e que eles precisam de acreditar. E a cada jogo, a partir do momento que acontecer uma vitória, as coisas podem ter um reverso, né? E isso cabe a nós buscar no próximo jogo, diante da Ponte Preta. A pergunta agora é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Moacir, qual a intenção de colocar no lateral esquerdo do Gilson, no lugar do Jonathan Serra machucado? E por que só alterar o time quando tomou o gol? Para deixá-lo mais ofensivo? Bom, Jorge, a gente alterou o time antes, né? Foi antes de sofrer o gol. A gente já tinha sentido uma baixa de rendimento. E aí, por isso, alteramos, né? Fizemos duas alterações para que a equipe recuperasse, né? O seu poder de circular a bola mais rápido. E todos sabem que o Botafogo teve muitos problemas com essa questão de volantes, né? Principalmente com a questão de lesão. E a gente está trabalhando dentro do grupo e procurando soluções, né? E o Gilson já trabalhou ali, inclusive no América Mineiro, fez alguns jogos comigo. E se predispôs a partir do momento que o Jonathan machucou, entrou. E fez um jogo até de, vamos colocar, de qualidade, técnica boa. Mas, infelizmente, após a substituição que a gente fez e a equipe deu uma reagida, aí sofremos o gol e aí as coisas ficaram difíceis dentro do jogo. Pergunta agora é do Bruno Belom, do RG do Luba Esporte. O Acir, vimos um time que até estava levando perigo no segundo tempo. Mas em um erro individual, tomou o primeiro gol e se desconcentrou em campo. O fator psicológico está pesando muito nesse momento? Olha, Bruno, sinceramente, sempre pesa, né? Pelo momento que está passando na tabela, não tem como você não dizer que, né? Que você está buscando uma estratégia, você monta. E o time começou bem, depois deu uma queda, depois reagiu a partir das substituições que a gente fez, né? Retomou a réde da partida. E aí, como você frisou, quando acontece uma fala individual ou uma exclusão, né? Um cartão vermelho, alguma coisa do tipo, você acaba fragilizando aquilo que é a reação da equipe, né? Então, a gente sentiu isso sim, mas independente disso, ficamos até o fim incentivando os atletas para que buscassem o empate até a virada. Mas, infelizmente, não aconteceu. Pergunta agora é do Reginaldo Decares, da rádio CMN. O Acir, após sofrer o gol, o time não jogou mais. O que poderia falar sobre isso? Bom, Reginaldo, você tem razão. O time alternou, mas, volto a dizer, de todas as partidas que a gente fez, essa foi a que foi abaixo, aquém, né? No quesito de, principalmente, de trocar mais passes, de ter transições mais rápidas, de buscar, de agredir mais o adversário. Hoje a gente, por vários fatores, né? A gente sabe que, internamente, a gente sempre vai discutir, vai tentar melhorar, mas hoje não foi aquele Botafogo que foi diante do Figueirense lá e o próprio último jogo, que a gente fez um grande jogo contra o Juventude. Trabalhamos contra, jogamos contra uma equipe que está no G4, na parte de cima da tabela, que tem um investimento condizente com isso, né? Que aconteceu, que está acontecendo, só que a gente tem que ter tranquilidade e dar moral para esse grupo aí, para que venha a vitória. Se vier a vitória, a primeira vitória, ela vai trazer junto, acredito eu, uma carga emocional muito grande para que a gente faça uma recuperação. A pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Moacir, o Banco do Guiabá fez a diferença no jogo de hoje. Os jogadores que entraram no time deles foram decisivos, como o Iago e o Elton. As alterações feitas no Botafogo deixaram o time perdido em campo. E, por favor, qual é a real condição física desses três reforços, principalmente para a Sortega, pois eles aparentam estarem abaixo nesse quesito e é por esse motivo que eles não começam jogando o time do time do arco? Bom, Luiz, a gente, até então, não tinha motivo para estar mexendo na equipe pelo que a equipe vinha representando, pelo que a equipe vinha fazendo, fazendo bons jogos. E você tem razão, realmente o pessoal entrou muito lúcido, e os dois jogadores ali conseguiram complicar bastante as nossas ações defensivas e beneficiaram muito para o Cuiabá o jogo. E com relação à condição dos atletas, é uma condição que jogo a jogo eles vão melhorando. Eu espero que o Cuiabá quão antes estejam aptos a nos ajudar na totalidade do jogo e a gente poder optar, sim, diante do quadro que a gente vive, até mesmo vendo fisicamente o jogador mais desgastado para que a gente possa preservar e fazer uso desses reforços que estão chegando. a última pergunta do Wilson Rocha. Moacir, boa noite. Botafogo tem 26 jogos e 14 gols. Um ataque péssimo. O Tanque joga em todas as posições do campo e passa boa parte do jogo no setor defensivo, dando combate, quando deveria estar no ataque. Ele faz isso por decisão própria ou determinação do treinador? Não, o Tanque é um centroavante, né Rocha? Ele é um centroavante de área, é um centroavante que quando a bola não chega ele começa a querer buscar o jogo, realmente como você frisou, mas hoje, por exemplo, nós tivemos situações, né? Situações de bola de facão, situação de bola frente a frente, situação de bola aérea que a gente construiu situações para ele, para que fizesse o gol. E não só ele, né? A gente alternou alguns momentos da partida. Começamos muito bem o início, mas depois, a partir do momento daquela bola do Ronald, salvo engano, que tínhamos uma chance clara e evidente de gol que não foi convertida, ali a partir daquele momento que você começa a criar e não sai o gol, pelo momento da tabela e por tudo, né? Que a gente saca que a gente está dando aí de moral e também de cobrança para que venha essa melhoria aí ofensiva. Mas não tenha dúvida que os números aí dizem bem que a gente precisa melhorar, não tem tempo para treinar e a gente precisa de conscientizar os jogadores o mais rápido possível de que isso tem que ser feito durante o jogo como estavam fazendo, criando mais nos jogos anteriores e hoje, infelizmente, não aconteceu.